Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso Detonado. Dessa vez a gente vai só explorar a área e pegar todos os itens. A única pontuação que eu vou colocar aqui é a quest do Andréas de Erdo e da Kukajin. Então chegando no chefe dessa área a gente vai ter que morrer, voltar e chamar a Kukajin para poder matar esse boss com ela. E depois que a gente fizer isso a gente vai conversar com ela lá para fazer o pagamento para ela e vai conversar com o Andréas de Erdo que tudo isso está no vídeo, basta seguir, beleza? E aí 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma